Galera, essa é a 094, aquela que nós fizemos a poda no vídeo 661 e seu pseudo Caldex que dá um show aqui de ver como quase ele encontra aqui aonde ele surgiu. Vamos fazer o plantio. Ficou somente um dia, fizemos ele dia 29. Provavelmente deve ter subido esse vídeo aí, acho que subiu hoje, nós estamos gravando dia sexta-feira, mas dá uma conferência esse negócio, é que eu gravo depois eu subo, depois eu não, foi dia, foi dia 29 que eu gravo. Fizemos a poda aqui, mas ó, não está desidratado, mas o calor está intenso. Vamos fazer o plantio aqui, que temos que fazer também o plantio do galho que nós tiramos aqui de cima. Já está registrado, isso daqui dá flores vermelhas, rosas vermelhas. Vamos abrir um pouquinho suas raízes aqui, colocá-la ao entorno. Vamos tentar deixar o máximo esse pseudo Caldex exposto, porque ele será o atrativo da planta. Para alguns serão as flores, agora nós que somos botânicos, serão o chassi, né? Vamos ver como é que está o chassi. Uma vez que eu falei que eu ia visitar um produtor de suculenta, está chegando o dia. Já, já nós vamos filmar de lado onde o cara, vamos ver se a gente faz uma entrevista com ele. Somos repórter também. Vamos ver se a gente conversa com ele lá. Se ele fala alguma coisa sobre rosa do deserto para nós, se ele revela que ele é produtor, reconhecido no Brasil todo. Nós também somos conhecidos no Brasil todo. Tem gente lá do Pará, do Acre, tem gente do Rio Grande do Sul, da Bahia, Pernambuco, Mato Grosso, Paraná. Tem gente, tudo que dá lugar. Nós também somos conhecidos no território todo. Não é possível que a gente não complete. Com 1.100 seguidores, a gente não chega a um em cada estado. Se você chegou agora aí e não está inscrito, se inscreve. Que as inscrições vão se esgotar. Fizemos uma poda de raiz, toda a parte de cima daquele pseudo-calde, que tinham todas as raízes da lixana em cima, porque ele vai ficar exposto. Não exatamente agora, mas após julho, após o inverno, nós já vamos destacar aquela curva que ele faz e imaginar uma copa futura. Vai ficar bonito. Uma planta de galho, que vai dar um chassi bonito. Se você tem rosa deserta aí, o momento bom de fazer poda também é agora, porque você ainda tem 3 meses para o inverno. Embora aqui o inverno não seja tão... tão firme não, mas... Ó, vou botar a farinha de casca de ovo. Vamos dar uma ribada nela. Vou passar aí mais para esse caldex, aquele pseudo-caldex, encropar mais, né? Fica mais bonito. Tem esterco no substrato, tá? Na porcentagem de 20% da terra. Eu ponho 5 medidas de terra, eu pus uma de... Uma de esterco. Por quê? Você vai disponibilizar agora, ele não vai se nutrir de todo esse... De todo esse esterco, desse macronutriente. E daqui uns dias ela entra em dormência. Então, vamos aguardar. Depois... Do inverno a gente vem com... Tinha meio litro d'água. Será que estava tão seco o substrato assim? Não saiu tanto? Vamos dar uma confirmada aqui. Para me rever que acabei de fazer esse substrato agora. Será que não ficou? Bem... Esse copo aqui é de... 300 ml. 330 ml. Tá bom. Vamos ver. Com os outros se arrepem mais. Ok? Plantio da 0,94. Eu vou deixar aqui no card o 230, quando nós fizemos a poda da mãe dela e plantamos ela. Não sei se foi exatamente nesse vídeo, mas fizemos a poda desse galho aqui. Foi lá atrás lá. E vou deixar aqui no vídeo retrô o 661, que é quando nós levantamos ela, fizemos a poda agora, tiramos o galho, já está registrado. O galho já recebeu o registro de 0,73. Cada vez que nós vamos fazendo uma nova, ela vai diminuindo. Até chegar no 0,01. Depois a gente começa lá embaixo. É um esquema nosso. Essa confusão aqui é nossa. Não se mexe não. Ok? Galera. Vamos encerrar, que nós vamos fazer mais coisa. Fazer vídeo mais curto, né? Daí já deu 9 mil, já vai dar 10. Ó. Se você chegou agora, gostou do vídeo, é um plantio de uma rosa deserto de galho. Daqui a uns tempos ela vai estar cheia de flor. Imagina, pensa você. Você vai cortar, fazer uma poda e joga o galho fora. Daqui a uns dias ele pode te dar um show de flores. Então faça a poda dos seus galhos e plante-os. Que o futuro vai dizer. Ok? Não perdemos galho nenhum. A não ser que ele as ponteirinhas fininhas, pequenininhas, novinha mais. Se estiver firminho, vai mesmo. Ok? E você que já está inscrito há mais tempo, já aquele seguidor das antigas aí. Revire sua inscrição. E todo mundo compartilhando. Compartilha e dá like. O YouTube vê quando tem like assim. Os vídeos nossos... Tem... Vamos supor assim, tem 10 visualizações, tem 8 likes. O do short eu não sei. Eu nunca vi os likes. Será que o like tem? O short tem like também? Eu vou dar uma olhada. Eu não... Eu não tenho tempo para ver aquilo lá não. Só tenho tempo de manhã cedo. Eu subo os vídeos e... E... Todo dia tem vídeo, hein? Todo dia tem vídeo. Eu subo os vídeos e vou começar a trabalhar. Fazer sub-strap. Já preparar o dia. Já começar a ver. Vai aquela, vai aquela. Você levanta aí. Selecionando. Ok? Então forte abraço. Vamos para o próximo vídeo. Essa daqui é a 094. Feita há dois dias. A poda... A gente já sabe a história. Vê aí. Vídeo 66... 663. Ok? Forte abraço.